Tomando Marina na bateria, com toda a garra de marina. Vamos lá, com umas três garras boas. Vai, Marina. Vai, Marina. Vai, Marina. Vai, Marina. E eu queria ser, queria amar, o mesmo com você, vai ser com você, vai ser com você. O que você quer me esperar, é do seu amor, eu sei que será, vou ser meu fim, agora eu quero te dar, é do seu amor, eu sei que será, vou ser meu coração. Eu sou meu amor, eu sei que será, vou ser meu amor, eu sei que será, vou ser meu amor. Eu sou meu amor, eu sei que será, vou ser meu amor, eu sei que será 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 meu amor. Amém. Obrigado.